Fala pessoal do youtube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo e estamos de volta com a nossa base tutorial já estamos prontos para lançar o foguete já tem aqui 2700 kg de oxigênio líquido é os três motores também estão cheios é quando você da load no jogo ou os visores ficam apagados completamente apagado mas já está tudo certo aqui fiz uma pequena alteração aqui que eu coloquei dois removedores de carbono aqui ó é aqui porque estava entrando em sob pressão aqui a minha refinaria de petróleo agora voltou de novo é agora voltou apagarzinho ali ela vai vai voltando a fabricar petróleo que mais que eu fiz eu botei o sistema para funcionar de novo lá o sistema da coleta de regolito porque que é que parou e que parou a prioridade a voltou pronto um trilho a mais aqui esse trilho está fazendo aqui pronto beleza já voltou a colocar regolito ali agora elas vão ter comida deixa eu secar aqui o chão que nós vamos morrer afogada eu tenho que mudar a entrada dessa dessa topeira tem que mudar para cá mudar para cá aqui tá muito tá caindo água toda hora tá então lá em cima lá no espaço lá é aqui quebrou por aquecimento tá já tava na hora já era de aço ele vai aquecendo com o tempo já tava na hora de quebrar aqui mesmo aqui eu troquei tudo para termita tá troquei tudo para termita eles vão te retirar todo esse regolito daqui por enquanto tá de boa já tá já tá descendo regolito tá passando por aqui por essa água tá perfeito e aqui a gente tem que fazer uma alteração no foguete como agora a gente tá trabalhando com oxidante líquido a gente tem mais autonomia no foguete então eu posso colocar mais um compartimento de carga mais uma ala de carga ele vai aguentar de boa aí também a gente já pode começar a preparar já a parte de do da conversão aqui do gás ácido para para gás natural né começando por trazer o hidrogênio e vamos ver aqui nós temos todos esses reservatórios aqui de hidrogênio já tá enchendo né e que a gente tem que fazer primeiro primeiro a gente tem que dar prioridade para os geradores como é que a gente faz utilizando uma ponte claro sempre né coloca a ponte aqui pronta prioridade aqui passa a ser aí tira o cano aqui do meio né tá lá com isso agora a ponte vai puxar direto o hidrogênio se caso sobrar a gente vai ter este cano aqui e vai trazer o hidrogênio direto para lá igual eu fiz com o oxigênio só que a produção de hidrogênio me parece é agora de uma aumentada nela é verdade tinha esquecido que eu tinha aumentado ali a lá tá vendo ó se sobrar vai dar a prioridade vai ser sempre dos dos geradores tá com a ponte a ponte aqui se encher aí vai mandar para lá tá vai vir por aqui vai passar por aqui é mesmo que eu fiz no oxigênio vamos ver onde é que vai passar isso aqui ok aqui tá bom vamos subir por aqui isso mesmo aqui vamos virar aqui e aqui é nossa entrada de hidrogênio perfeito vamos acelerar essas construções aqui e eu vou fazer uma alteração aqui no no nesse sensores aqui eu vou trocar a posição e vou trocar o tipo do sensor eu vou tirar o de pressão porque eu vou eu tô pretendendo fazer uma automação zinha aqui nesse tubo aqui deixa eu ver aqui é um sensor de elemento vai vir aqui certo e o interrompedor de gás aqui ó e ela já tá passando já em cima da eletricidade aqui ó já tá no local certo aí a saída dele e vai vir para cá e vai ser o retorno se caso entrar gás ácido na bomba é mas eu fiz besteira aqui né aqui eu vou ter que ser obrigado a ponte então já que eu coloquei ali ó o sensor colado não tem que pôr a ponte aqui vou poder puxar esse tubo para cá certo e aqui tá bom vou dar uma trabalhada aqui nesse sistema aqui esse tubo aqui eu só posso ligar só depois que eu tirar todo esse nosso tem 11 quilos aqui dentro como por aqui uma saída de alta pressão aqui mais ou menos acelerar todo esse pedaço aqui quero que acelere aqui para eu finalizar já essa parte poder limpar aqui dentro aqui o gelo não tem problema ficar lá não tem problema ficar com nenhum material aqui dentro tá não tem problema nenhum aqui vai ficar muito frio se não me engano no episódio passado eu falei que era menos 140 mas é menos 161 tá a temperatura para condensar aí o o metano o gás ácido e metano tá é 161 falei 140 sei de onde eu tirei 140 ok fechar aqui o bloco o bloco de malha aqui é para quando condensar o gás ácido virar metano ele não pingar aqui no chão do do termo nulificador tá opa peraí que eu tenho que fazer os sensores ali e pingar no chão dele ele fica muito frio ele para de funcionar vou pôr nessa reta aqui ó vou colocar dois cadê dois sensor de elemento gasoso eles precisam de eletricidade tá mas eles não gastam o tempo inteiro eles só gastam quando encontram o material tá quando eles mandam o sinal verdadeiro tentar limpar aqui na verdade eu posso quebrar aqui né quebrar aqui estruturas e eu construo de novo depois beleza já vamos liberar esse sistema aqui começar a preparar aqui também o próximo aqui são dois respirador aquático termita e duas bombas termita também um aqui e um aqui beleza talvez eu faço ainda aqui em cima aqui mais um sistema para liquefazer cloro tá provavelmente nós vamos trabalhar com cloro líquido aí também mas acho que acho que não aqui mas vai ser mais lá para cima eu acho aqui não vai dar não vou levar um cabo até lá porque senão fica muito longe você é como é que se diz você movimentar cloro dentro de cano é complicado porque ele ele condensa ele condensa não desculpa ele vaporiza muito fácil ok aqui o elemento que vai puxar é gás ácido gás ácido e o restante vai descer aqui o elemento é gás natural se tiver gás natural dos dois lados gás natural gás natural gás natural e gás natural começar a fechar já aqui passar isso aqui não vai ficar pegando vamos ver o foguete agora posso pôr mais uma ala de carga a temperatura aqui de mil graus acho que é muito quando chegar aqui acima de 500 graus acho que é o suficiente para ativar o nosso sistema aqui automático aqui de combustível de volta o que que é que está congelando aqui aqui é menos 210 menos 205 mudar aqui a temperatura e aqui em cima está ficando menos 210 é 0.6 dentro do cano menos 210.6 e a temperatura do oxigênio é menos 200 para ele é menos 218 não sei porque que está congelando aqui tá tá saindo já do tubo já congelado entrou um pouco de hidrogênio aqui mas é até bom é até bom entrar um pouco de hidrogênio aqui que ele melhora a condutividade ah tá verdade eu coloquei as placas de condução tá aqui eu tinha esquecido tem que pôr placas de condução térmica aqui dentro tá de termita as placas de condução térmica de termita aqui e três aqui ó para que não fique diferença de temperatura entre a parte de baixo e a parte de cima tá se você não pôr as placas de condução térmica aqui em cima sempre vai ser bem mais frio do que aqui embaixo então com a placa aqui ela resolve esse problema ok vamos trazer nosso astronauta vamos ver qual que é a nossa autonomia com dois compartimentos de carga 48 mil quilômetros é o suficiente é o suficiente para a gente buscar mais Fulereno deixa eu ver aqui Fulereno eu posso ir até aqui eu posso ir até 48 tem pesquisas para ser feita aqui tem metano metano é gás natural né tem metano tem oxigênio vem congelado tá o metano vem congelado o oxigênio vem congelado e nesse planeta metálico aqui não tem jeito eu preciso ir atrás do Fulereno aqui eu não consigo chegar aqui é longe demais eu preciso ir atrás do Fulereno não tem jeito mas eu queria ir nesse planeta gelado hein fazer três pesquisas nele e depois voltar de novo são quantos ciclos até ele não vou ir aqui mesmo vou ir nesse aqui mesmo porque esse aqui é a certeza do Fulereno é só o astronauta chegar aqui tá as pesquisas as pesquisas já tá já encaminhando já para o final já as pesquisas é não eu tenho que ir no planeta gelado não vai ter jeito não porque eu preciso da pesquisa aqui eu já pesquisei tudo já eu preciso da pesquisa é só o astronauta chegar aqui e aqui tá tudo pronto faltou um cabo aqui né ótimo tá tudo certo aqui certo vamos fechar bloquinho de malha então vamos fechar também os blocos adiabatico aqui beleza tem uma planta do frio ali em cima cadê o astronauta entrou trajeto bloqueado vamos abrir aqui tá no meio de uma chuva de meteoro tô nem aí vai sair assim mesmo vamos abrir aqui certo preparar mapa estelar e colar foguete tá já tá bloqueado ainda só vai dar pra sair quando liberar lá em cima pra gente ok ok agora sim vamos lançar ótimo nove ciclos vamos ver se funcionou aqui o sistema ah não é só na volta né só na volta caramba quanto regolito deixa eu ver deixa eu ver hum é aqui tá ótimo tá parado ainda quando voltar vai aquecer esse sensor aqui acima de 500 graus talvez seja melhor eu subir ele mais um pouco né muito perto da água não precisa ser tão perto assim eu posso até deixar o outro ali ele até aqui mais ou menos tem bastante nióbio dá pra usar nióbio tranquilo opa faltou fechar a porta lá vamos lá perfeito continuar as pesquisas falar nisso né pesquisa não pesquisa estelar aqui eu preciso continuar subindo aqui até a falta só mais dois lá no topo depois eu volto aqui é um planeta só tá quando fica duas setinhas assim é um planeta só vou analisar ele aqui e ver o que que é caramba tinha muito regolito lá em cima agora tem comida hein terminar aqui vou fazendo já posso enfim pôr esse bloquinho aqui pra gente começar a puxar esse oxigênio poluído pra fora acho que tá tudo certo aqui vai entrar hidrogênio ok tem que pôr as pontes lá né o hidrogênio que vai passar ali eu já vou puxar ele pra pra liquefazer se precisar a gente tá vendo aqui ó a prioridade é da ponte tá vai continuar mandando a hidrogênio vai sempre vai primeiro sempre pro geradores tá lá começou já se faltar nos geradores é quer dizer nunca falta nos geradores tá a prioridade sempre vai ser daqui nos geradores aí se acumular demais aqui a ponte fecha e passa a vir pra cá já estou fazendo rapidinho aqui ó falta esse pedaço aqui e essa área aqui eles finalizem logo essa parte vou copiar quem quer fechar aqui eu ligo a bomba caramba não quer deixar mesmo caramba tem 12 kg por bloco aqui de oxigênio poluído muita coisa e vamos pôr prioridade aqui nesses tubos aqui e aqui e aqui tá o processo de conversão do do gás ácido pra 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 metano né é bem demorado tá no termo nulificador mas ele acontece é o mais eficiente que tem tá com o termo nulificador e a maneira mais eficiente senão a gente pode fazer também igual a gente faz aqui ó pode fazer dessa maneira assim também também vai funcionar tranquilo e perfeito e aqui como é que a gente vai trabalhar vamos trabalhar aqui com bloco de malha até aqui tá bom fazer outra estação aqui coisa errada é aqui tá aqui eu só vou delinear só não vou finalizar ela deixa eu ver ver errei errei dos dois lados tudo certo aqui e assim tá bom e aqui em cima deixa eu ver como é que tá tá nove quilos aqui pro bloco posso mandar o dióxido pra cá também igual eu tô fazendo vou copiar as configurações desse pra esse e aí o de 500 graus volta a puxar oxigênio líquido e aí 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 e metano aqui dentro de onde veio para onde vem esse metano e aí 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 não era para ter entrado metano aqui não o hidrogênio até entendo mas aonde veio esse metano e aí e aí e aí não é que tá tá bom meu óculos acabou minha água quente pô e aí e a fumarola deve ter parado falta 20 ciclos pela voltar não vai ser a gente resolve facinho e um cano aqui ó a gente resolve isso aqui facinho é esse cano aqui ó, vamos pedir a prioridade, deixa eu ver aqui, exatamente daqui ó, a gente resolve fácil por isso que está congelando lá não é, porque não é de oxigênio aí, agora sim tá voltando aqui porque tem uma ponte aqui também tá, mas vai estabilizar, não tem problema, é até voltar a sair água aqui, quando voltar a sair água aqui eu tiro essa ponte daqui ok, voltou a produzir oxigênio, eu sabia que estava vendo alguma coisa errada lá, começou a entrar umas coisas que não tinha nada a ver aqui, é porque não estava puxando lá, estava puxando um monte de coisa que não era oxigênio, agora sim, agora vai voltar ao normal aí, agora sim, voltou ao normal, não tem problema entrar outros gases lá, tá, aqui os outros gases, o hidrogênio não vai congelar e os outros viram, e mesmo que eles ficassem líquidos, os outros gases, não tem problema, ele entra no foguete e não danifica o foguete aqui eu tenho que pôr uma porta de aço aqui eu tenho que pôr uma porta de aço aqui eu tenho que pôr uma porta de aço preferência ligada na eletricidade e aí eu posso isolar aqui de vez depois, essa entrada aqui está meio ruim nossa, não construíram aqui ainda tá aqui não sei o que eu vou fazer ainda o importante é que o foguete já foi lançado agora quero terminar essa parte aqui do iniciar essa conversão aqui eu queria que alguém construísse esse bloco aqui mano tá difícil vamos ver aqui quem é que tá vindo Darcy não, André todo mundo tá com a prioridade alta nisso aqui Catarina é a sétima passou pra oitava do nada estava em horário de descanso dá um boi pra eles aí e eu coloquei outras tarefas na frente coloquei essas tarefas aqui tudo na frente beleza, vamos continuar aqui a a parte então da construção do do hidrogênio aqui aqui eu fecho assim eu vou colocar mais um adaptador aqui bloquinhos o layout agora é o mesmo a saída desses tubos aqui posso fazer igual fiz ali embaixo e jogar aqui ó nesse sensor tá porque eles dificilmente vão operar ao mesmo tempo tem que o jogo carregar isso canos canos mesma coisa aqui sensor de termita sensor não, interrompedor de termita tudo termita aqui dentro mano nem arrisca saída de líquido cano aqui sensor de temperatura no chão beleza beleza, não adianta eu querer apressar muito isso aqui que eu vou precisar do fullerano né enquanto não voltar o fullerano eu não consigo terminar esse sistema mas aqui a gente tem que fazer aquele esqueminha aqui em cima da bomba e aqui ó fazer esse esqueminha aqui, não tem jeito a garrafa torneira para soltar aqui o nosso baseador de garrafa para soltar aqui o o super resfriante e a bomba puxar perfeito tem que tomar cuidado para não entrar líquido errado aqui porque tem vapor aqui dentro aqui boiando aqui ó aqui é vapor a construção inacessível a construção inacessível e filha da mãe todos são construção inacessível aqui por quê? o que aconteceu? vou abrir um pouco mais para baixo aqui quero ver se vai ficar inacessível eles não conseguem voar aqui ó para entregar o material quer dizer, eu vi ele entregando na verdade né não sei porque que apareceu a construção inacessível mas eu vi ele entregando o material ali beleza a gente vai repetir todo aquele processo tubulação já fiz aqui já está feita a automação dos gases deixa eu ver o que que falta não falta nada falta só o foguete voltar agora vou fazer a análise lá em cima é nem começou falta 6 ciclos ainda para o retorno perfeito quero depois ver na volta esse sistema aqui ó esse sistema aqui eu estou curioso para saber como é que ele vai se comportar aí voltou a produzir oxigênio líquido muito bom eu tenho outra fumarola de vapor aqui para pegar né tem essa outra fumarola aqui eu estou vacilando próxima a dormir é 68 ciclos podia estar pegando dela a água quente eu não teria tido esse problema aqui agora é que eu estava concentrado em outras coisas né eu vou fazer o seguinte então eu vou finalizar esse episódio por aqui e eu vou fazer o sistema aqui em volta dessa fumarola aqui como vocês já viram eu fazendo essa aqui então não precisam mostrar de novo e aí quando o foguete estiver voltando eu retorno para a gente ver o sistema lá funcionando eu vou puxar essa água quente aqui lá para baixo beleza? então deixa eu ver tá tudo certo aqui ah eu tirei aqui falta pôr de novo né logística não não termita minerador termita eu só estou com 7 toneladas de termita agora falando isso deixa eu já fazer as placas de condução térmica aqui de termita para depois eu não esquecer cadê? é aqui vou ver quanto vai faltar são 3 aqui gastar muito tá certo aqui? tá certo acabou minha termita eu tenho que fazer mais eu não tinha um monte então eu tenho que fazer mais beleza? então a gente se vê no próximo episódio assim que o foguete estiver voltando valeu e falou! é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais de novo aquele abraço e até o próximo vídeo tchau 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 tchau